Ah, eu poderia colocar umas bundas Fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat Prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Que do ouro nós desfruta O que cê vê nos filmes, na vida nós executa O energético é o tsunami Tua mente já deu pane, tu é fane Da uizera na sua frente, tu beija o tatame Tranquilidade no rap, cê tá é na latrina É o tsunami, eu sou é furacão Katrina Tranquilidade mesmo, você me olha E eu faço rap, parceiro, e a calcinha molha E cê tá ligado, vagabundo, a rima sai na hora Cê pode crer, parceiro, essa é a face de quem decora E na batida o teu brilho é fosco É, tô vendo a máscara, parceiro, apresenta o teu rosto Que eu sei que é o medo, vai subir no pau de cedo Ah, na batida mesmo, tu é mais chato do que o de Macedo Eu sou tipo de Nadir, tá ligado, é de Nadir De Naui fazendo free, desse jeito mesmo Deu pra entender, vou te agredir É do rap louco, vagabundo, passa o mais, não dividir Oh, shit, you ready for? Oh, macho! Foi! Roll, 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 roll É de Nadir, também é negra ali Então, é muita gente pra você falar de um só no free Aí, cê tem que entender, essa fita não sobe A diferença de cabal e gog, cabal e gong Então, cê tem que entender, não foge Pra mim você é cabal e nogue Eu sou o cabal e gog Agora cê entendeu? Eu tive que explicar, talento, seu raciocínio Eu vou ter que desenhar Aê, mano, cê quer falar de atitude? A sua sempre que é a mesma e você não muda Minha cara é essa mesmo É um sinônimo Se cê quiser, depois do Mike eu mostro o meu pseudônimo Só pra te matar entre os meus demônios Não é questão de falar muito, não é questão de antônimo Mas se falar de antônimo, não tá no tom Falando até de antoninismo Você é bom Eita danado Português, quarta série Vamos lá Barulho para as imagina E Refel 2 a 0 Refel Recomece, filho Joga a mão lá pra cima Todo mundo no clima Essa música é mó de filme, mano O senhor Zanetti De guerra Vai Aê, questão de quarta série Tudo bem Então conjuga agora o verbo de não ser ninguém Porque aí ao mesmo tempo se assemelhe Não sei o que falo não É tu, é ele Também é voz e eles Então Todo mundo falando contra você Isso no mundo agora Pra poder desenvolver Cê é mais fraco do quê Eu não minto Do que a tabuada do 2 Do que a do 9 Ou a fraca igual do 5 Não sei, meu parceiro Aqui se adapte Porque pra mim Isso é manjado Igual tabuada no lápis Então cê tá ligado Não tem Faber-Cassel Tem que entender Que tem rima fabricada Pelo Refel Assim Que eu vou fazendo agora no entorno Pra te falar que eucalipto não tem retorno Tá ligado mesmo Eu vou no free Contra os eucalipto é capaz de fazer uma cara de pau Do Naui Segura o PA 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 Falou várias merda Agora tu escuta também Tá ligado? Olha pra mim vagabundo Porque eu vou Cê tá fudido Quando eu fizer letra Sou muito cara de pau Memo Pra qualquer zé buceta Na rima louca merma Essa é a sessão O teu frio na baroeirita Quase lá Ainda tá no Antônio João Do rap louco Do 4 ou do 5 Mas se o rap é louco Memo parceiro Eu já brinco É Cê é digno de pena Kamau ou gog ou nog Para de dividir a cena Uou E na batida sai feio No rap louco Eu junto todo mundo E faço a sai feio Na rima Louca essa é a parada Só que aqui você que é o tapa Que tá mandando as tabuada Do rap Da poesia crua Não sentei na carteira Minha faculdade é a rua E cê tá ligado irmão Não vou sair julgado Porque se a escola é da rua É tu que tá reprovado Terceiro 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 A voz do povo é a voz de Deus Começa aí quem começa Enfim começa Joga a mão pro alto Uma energia só Aí família Todo mundo tá curtindo essa batalha O bagulho tá doidão É semifinal Não vamos brincar não Joga a mão pro alto Você tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Uou 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 Don Antônio João Não tô em Barueri Ao mesmo tempo eu falo Decorado não é free Pra cê entender Seu talento não tá riba Antônio João não é Barueri Santa Terezinha não é Carapicuíba Pode crer vagabundo Esse é o momento Cristal é complexo É demais para o teu entendimento E agora duas opções Cê vai escolher Vagabundo Cê vai chorar ou vai correr Vou chorar e vou correr não Eu vou fazer free Minha rima é muito pro Bep Pro seu MC Então Cê tem que entender Assim que tá West Coast Eu te mato sem plot Porque ele não faz Na tua rima já é louca É pior o que você sabe Sempre com a manga na boca Do rap louco mesmo Cê rasga a tanga Na uiseira trouxe o as Parceiro e tá na minha manga É a manga tudo bem Para e analisa Manga na boca Manga rosa Porque dá muito mais brisa Então Cê tem que entender Agora eu canto Manga rosa e é smoke Não cigarro já tá pronto Pode crer vagabundo Essa rima é bela Eu curto a manga rosa Tu é o cão chupando ela Do rap louco merda Aí cê pode crer vagabundo Cê já se fudeu Parceiro nesse segundo Também tá bem suave Eu vou no improvisado Quer falar caroço de manga Cê parece um caroço já chupado Então Namorou assim agora Parece a manga devorada Pela caipora Cê pode crer cê Cê tá filosofando Parece um chupado E eu vi cê salivando Aí você para Vagabundo O rap é o espelho Paga um café Depois cê fica de joelho Aê o leque Beijo do golo Palmas e palmas Mais palmas para essa batalha Família Vai cara Vamos lá Barulho para um só Barulho para as rimas De Reféu Naui Naui primeiro finalista Desta noite Parabéns e palmas para o Reféu Não pode vittane de lá Não pode vittane de lá Só uma espelha A CIDADE NO BRASIL